Oi pessoal, hoje eu vou passar pra vocês a paródia que eu fiz sobre a classificação das cavidades. Vamos lá! O tio Black classificou as cavidades de acordo com a localização E com isso facilitou nossa comunicação A classe 1, posteriores, na oclusal, oclusal, minúsculo principal A classe 1, anteriores, no fundo da fossa lingual A classe 2, posteriores, na proximal, 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 mal, mal A classe 2, posteriores, com o senha oclusal A classe 3, anteriores, na proximal, 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 mal, mal A classe 3, anteriores, sem o ângulo incisal A classe 4, anteriores, ângulo incisal, 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 zau, zau A classe 4, anteriores, incisal e proximal A classe 5, em todos os dentes, na cervical, 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 cal, cal A classe 5, em todos os dentes, na vestibular e na lingual A classe 6, ponta de cúspide, borda incisal, 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 zau, zau A classe 6, ponta de cúspide, e agora chegamos no final Valeu